Fala galera, eu vou trufuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, que dia é hoje? Que dia é que... Que dia é que é hoje? Você já ouviu a palavra de São Canelas? Não? Hoje é dia de escutar a palavra de São Canelas, de canonizar as coisas, temos o nosso santo oficial Oi meu chapa É o dia mais shed da sua vida, exatamente Hoje é o SBS, perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu, que prometo que não vou me emocionar com suas perguntas Quer mandar tua pergunta? Simples Aqui ó, o link tá aqui na descrição, é só clicar aí, deixar sua perguntinha Pra São Canelas, canonizar as suas teorias Vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas Vamos lá, Gustavo Linhares, sobre a estranha morte de Cuina Você acredita que ela caiu da escada e morreu? Nas memórias do Zoro, ela aparentemente está iniciando um quadro de depressão Por não ter perspectiva do futuro, quanto a ser uma espada Shin Então quando conta ao Zoro como a Cuina caiu, morreu, no anime Eles dizem que ela foi no galpão pegar o amolador da espada e então caiu da escada Mas cair da escada não seria um eufemismo para suicídio? Ou seja, Cuina cometeu sepucu? Olhando assim deixa mais trágico a morte dela do que uma simples queda Vamos lá, essa questão voltou bastante à tona Primeiro que sepucu, não tem nada a ver com... Sepucu galera, é um ritual onde você tenta retomar a sua honra Quando você está desonrado, aconteceu muito na segunda guerra Inclusive, generais ali, japoneses que perderam a guerra Eles cometiam sepucu por conta da desonra Samurais que acabam desonrando o seu Shogun Cometem o sepucu Então não é por vergonha ou por você estar depressivo que se comete sepucu Beleza? Vamos para esse ponto, Cuina não fez isso de forma alguma Um outro ponto Lenda urbana do mundo de One Piece Cair da escada, eufemismo para tirar a vida Não existe Se você procurar qualquer fonte japonesa sobre isso, você só vai achar tópicos de One Piece Então, isso é uma lenda urbana que surge em subreddits Tá bom? Não existe nada disso Cair da escada, a gente usa aqui no Brasil Quando uma pessoa sofre uma agressão doméstica Apanha na escola, sofre bullying Que apanhou e você fala, ah, caiu da escada Entendeu? Não tem nada a ver com esse eufemismo para amenizar as coisas Essa cena, na minha opinião, representa o Oda mostrando como o mundo ele é Como ele é perigoso Como você pode cair de uma escada e morrer Como você pode ser o homem mais forte do mundo Rei dos piratas Mas pegaram uma doença e também morreram Então foi uma construção de mundo que o Oda fez Beleza? Não tem nada de eufemismo, nenhum significador Muito menos o sepucu Ela não cometeu isso Até porque o monte da história, o que que é? Não é superação? Força de vontade? Quem tinha que cometer qualquer tipo de ato dessa forma É o Koshiro, o pai dela Que dizia que ela nunca ia ser a maior espadachim do mundo E Kuina teria que provar Não, eu vou ser realmente a maior espadachim do mundo Beleza? Então assim, já passou muito tempo Foi uma escada Foi para impulsionar o Zoro mesmo Não tem qualquer significado a mais E o que você falou sobre o anime é isso Só tem no anime Se não tem no mangá, é fala adicionada Não é canônico Beleza? Vamos lá Gregório Nogueira de Sá Eu tenho uma série de teorias passando pano em furos da história O que a fandom comenta é sobre o nerf de velocidade da Pika Pika no Mi Que só existe porque Oda não conseguiria trabalhar com o personagem Nem sequer pudesse ser visto Ao meu ver, esse nerf não foi por pura comodidade do Oda Sim, porque somente fótons com massa zero podem se mover a essa velocidade E ele fez uma teoria aqui A teoria da relatividade inteira para explicar Eu vou complementar aqui Não é que é um nerf É que o Oda criou essa fruta para funcionar para o seu mundo Eu concordo que se o Kizaru pudesse lutar na velocidade da luz Ele seria imbatível Não é verdade? Por mais licença poética que você coloque Como é que funciona a fruta do Kizaru? Eu acho que é um balanceamento perfeito Ele tem a fruta que se move na velocidade da luz Mas ao mesmo tempo você tem Kizaru Que tem esse estilão totalmente lento Ele é uma pessoa lenta Ele fala devagar Ele é bem assim Então você vê que esse complemento com a fruta é muito bom Ele não é aquele cara acelerado como a fruta da luz deveria ser E outra coisa Ele se move na velocidade da luz em linha reta Linha reta e tal Sempre se refletindo em algum lugar para conseguir chegar aonde ele quer Mas para ele conseguir atacar Ele tem que se materializar E aí obviamente você consegue saber aonde esse personagem vai surgir Não à toa o Ray Lee mostrou isso para nós Tá bom? Então assim Eu não acho que seja um nerf Eu acho que é uma construção que o Oda fez de balanceamento Que funciona perfeitamente Convenhamos quando você pega o caráter de Kizaru Com a fruta que ele possui Beleza? Bruno Ávila No final do ano vemos o Shanks indo procurar o Bartolomeu Para resolver a pendência dele Estar invadindo e atendo fogo nas bandeiras dos piratas do Ruivo Agora temos ele em Elbaf Amassando o Kid O que você acha desse encontro? Ele já aconteceu ou o Shanks não teve tempo de ir? Por causa do Kid Como ele está em Elbaf Eu acho que ele já pegou o Bartolomeu Ele deve ser um cativo Muito possivelmente na ilha de Elbaf O que vai acontecer agora? O Kid foi massacrado pelo Shanks Eu não acho que o Kid morre Inclusive se você for ver aquele paralelo Da cena final do capítulo Miss 79 É igualzinho a de Shaboud Quando os chapéus de palha são derrotados pelo Kumi E aí entra o timeskip Então o Kid pode sofrer um timeskip Treinamento Mudar um pouco esse seu jeito arrogante Atacar civis Porque ele tem uma conexão com o Jaguar de Sal E o Oda vai ter que explicar isso Porque ele conhece o homem com as marcas de queimadura O Sal vai intervir Vai salvar o Kid e sua tripulação E ali eles vão passar um tempo refletindo sobre os seus atos O Kid certamente agora fica fora da corrida do Rei Pirata Porque o Shanks pegou as suas cópias dos Poneglis Mas ele pode ser relevante na guerra final Bartolomeu não fez algo tão parecido com o Kid Porque o Kid ele acabou Fazendo aquela coisa do capítulo 1 Mexeu com os amigos Não aponte uma arma se você não estiver disposto a correr o risco Ao apostar a sua vida Lembra essas frases do Shanks lá com os bandidos da montanha? O Kid fez isso com os amigos dele E também apontou uma arma Pagou o preço Surreal Esse capítulo foi genial Agora o Bartolomeu eu acho que ele estava realmente queimando Ele tem essa conexão com o Luffy E eu gosto também de puxar aqui alguma coisa É a princesa lá A Pururu das Tremedeiras Que nome né A Pururu das Tremedeiras Ela é do reino burguês Que é o mesmo reino do Cavendish Então o Odri já está plantando umas sementes aqui De conexões entre a frota do Shanks E a frota do Luffy Se ele estiver com o Bartolomeu É mais uma ótima conexão Para vermos para onde vai Eu acho que ele está cativo Não foi tão massacrado aí ao nível do Kid Roem No capítulo B79 Temos a cena do Shanks deixando a ilha Devido a ter traído um figurão para o local Na luta contra o Kid obviamente Na mesma página um pirata diz É melhor você cuidar mais da sua saúde do que dos inimigos Isto seria um foreshadow do Shanks Assim como o Roger está doente Roem Eu tive a impressão aqui Quer dizer Eu tenho quase certeza Que quem falou Que é melhor você cuidar da sua saúde Foi o Shanks Se você olhar bem O balãozinho está apontando para ele Muito possivelmente Se referindo ali ao fugar O pirata que fala A dentadura sai Então Não creio que foi alguém Que falou para o Shanks Se o Shanks falou para alguém Se você reparar bem A disposição dos balões Acaba casando perfeitamente Com essa interpretação O pirata fala Esses piratas do Shanks São os covelha Pururu das tremedeiras Fugou da espada Vou até o dedo de bolha Na segunda eu trouxe um vídeo Sobre força de vontade Como a Ampice aborda isso Para mim por exemplo Eu tenho crises emocionais E me inspiro muito Na determinação de vários personagens A Ampice sempre foi fonte de força Para mim Gostaria de saber de você Como é para você Se eu ajudo também Em momentos difíceis da sua vida Ou se já ajuda Qual é a importância De uma obra dessas Abordar isso Para tantas pessoas Desse mundo Abraço Wilson muito legal Ver que o Ampice Toca você dessa forma Inspirando você A superar seus obstáculos A ter força de vontade Eu acho que isso é a coisa Mais fantástica Que o Ampice pode fazer Com qualquer pessoa Você pode tirar qualquer coisa Você quer falar de política Você pode falar de política Você quer falar de amizade Você pode falar de amizade Você quer falar de superação Você pode falar de superação O próprio autor já falou Que ele adora Que essa obra Seja lida por 100 pessoas E que 100 pessoas Tenham interpretações Diferentes Mas na minha humilde opinião A minha interpretação pessoal É que essas séries Elas tem que ser inspiracionais Além do entretenimento Que ela traz para você Ela tem que te ajudar Em algum momento também Você dedica muito tempo Assistindo essas séries Eu estou desde 99 Eu fui ver uma cena De um personagem Numa folha 2D Preto e branco Usando um poder 25 anos depois Eu me emocionei Nunca Nunca imaginei Que isso ia acontecer Foi completamente inesperado E mesmo já tendo Captado spoilers Do que ia acontecer Então essas coisas Mexem com a gente Como eu gosto De dizer para vocês One Piece Para mim Na minha vida É a analogia Do barril Qual que é a analogia Do barril Analogia do Luffy A história do Luffy Ele tem um sonho Ele tem uma meta Ele já tem o final Da sua jornada Ele já sabe Para onde ele quer ir Talvez ele não consiga Fazer linha reta Talvez ele tenha Que fazer zigzags Desvios Mas ele já tem O ponto final E qual a sacada disso? Qual o brilho Dessa mágica? O Luffy Ele começa Dentro de um barril Sozinho E com o sonho Superando qualquer obstáculo Qualquer um Que diga Que ele não vai conseguir Sempre se levantando E continuando E do barril Ele passa Para um bote Ele consegue Um companheiro Junto Que tem o mesmo sonho Que quer ajudar Ele a realizar isso Do bote Ele passa Para um navio Doado Fantástico Mais gente Seguindo o seu sonho Agora Ele está com um navio Feito com a melhor Árvore do mundo Com vários Companheiros Muitas pessoas Seguindo seus ideais E o seu sonho Em si Acaba influenciando Não só o que ele quer Mas o mundo inteiro Com a libertação Que ele está trazendo Ele começou num bote Ele vai ser rei Então você também pode ser Você pode estar rimando No bote hoje Mas tua hora vai chegar Vai Se você não desistir Se você tiver força De vontade Superação Você vai ser rei também Da sua própria jornada Tá bom? Então acho que One Piece É genial por conta disso Porque pode trazer Muitas coisas boas Para vocês Então tirem essas coisas Coisas que alegram vocês Que tornam os momentos Das suas vidas Mais positivos Chorou Minha pergunta é a seguinte Se os integrantes Dos Piratas do Ruivo Não possuem Akuma no Mi Então por que lá no filme Red O Gabi aparece Soltando feixes de luz Pela boca? Excelente pergunta né? É um pacifista também? Olha só Segundo o diretor Do filme Ele adicionou Poderes em conjunto Com Oda Mas ele deixou Muita coisa de fora Vários dos poderes Colocados ali Nos Piratas do Ruivo Não são De fato Que vão aparecer No mangá Vimos O Shanks agora Comprovando Perfeitamente isso O Haki De observação futura Do Shanks Ele conversou com O Katakuri no filme Red Já sabíamos que ele ia ter Ele é um mestre disso Mostrou Configurou Beleza Só que você pode ver aqui Que o Shanks não revestiu Sua espada com chamas Aquela coisa do Haki Meio estranho Não cabe muito bem Uma espada revestida Com Haki Daquele jeito Em chamas Pro mundo de One Piece Não é? Estranho E aí chegou realmente O mangá E mostrou que é um revestimento Do rei Ultra poderoso Mesmo nível do Roger Então a maioria Que nem o Lucky Who O Lucky Who O que o Lucky Who Faz no One Piece Ele vira uma bola E fica rolando O Ben Beckman O que o Ben Beckman faz? Ele bate com sua arma Até aí está certo Porque esse é o poder final O poder mais simples Do One Piece E o mais devastador Você atira? Não Eu bato Eu uso de Takap Talvez esse poder aí Do feixe de luz Não seja realmente canônico Foi uma coisa que o diretor Colocou apenas Para dar efeitos De luzes Yasopp Visão do futuro Yasopp vai ter Com certeza Aquela visão do futuro Eu acho Se for aquela coisa Mesmo do filme Se o Oda Deu um check E falou Não pode pôr É a visão do futuro Mas é absurda Porque ele pode ver Constantemente no futuro Ele não vê só um flash De sei lá Cinco segundos O Yasopp fica vendo No futuro constantemente E com isso Quem pode superar Um monstro desse? Aí tem o Shanks Agora também A minha dúvida Sobre o Shanks É o quanto ele pode ver No futuro Vou até fazer um vídeo Disse aí depois Então é isso Talvez O que apareceu No filme Red Nem tudo que está ali Vai acontecer Realmente no mangá Tá bom? Mas Se ele soltar Feixes de luz É um implante Vou colocar que é um implante Roubou um pacifício Colocou um canhão Dentro da boca O Queen não fez o mesmo? Pega o Queen aí De referência Pode ser que ele seja Como o Queen também Tem umas modificações corporais Diego Freitas Sobre os níveis de poderes De One Piece Depois do último capítulo Ainda há a possibilidade Do Barba Negra Derrotar o Shanks Meu amigo Olha só O Barba Negra Deixou a cicatriz No Shanks Antes de ter as frutas O Barba Negra De alguma forma Ele consegue Anular aquele Hack de observação No Shanks Legal que o Shanks Ele é o assassino Do Hack de observação Mas parece que não consegue Prever muito bem O desenvolvimento Do Barba Negra E por que? Três almas Três crânios Três de tudo Talvez isso acabe Confundindo o Ruivo Eu vou preparar um vídeo Só disso aí Só pra gente falar Um pouquinho aí Como é que o Barba Negra Conseguiu ferir o Shanks Com aquele poder todo Porque o Shanks O Bug Ele diz ali Quando eles são jovens Que o Shanks Naquela época Já era um monstro De forte Já era bastante poderoso Já devia ter os Hakis Todos despertos Não sei se ele tinha A visão futura Mas aqui de observação Certamente ele já estava Bem treinado ali Nas mãos do Ray E do Roger Silveira Antunes Qual a maior recompensa Que a Cross Guild Já colocou por alguém? Excelente pergunta né? Olha Considerando Os atos Meio obscuros Cometidos por Aramaki Em Wano Eu acho que ele pode ter A maior recompensa De todas Ele é um almirante E as pessoas parecem Não gostar muito Do jeito que ele age Ele é um fã do Akainu Como é que um cara Como é que um cara desse aí Vai ter admiradores Nos vários Até fora da tela O Aramaki Imagina se a Cross Guild Captura o Aramaki Até me mandaram Essa pergunta Esses dias aí O Mihawk E o Crocodile Lutando contra ele Seria excelente né? A pessoa Capturar o Aramaki Ter essa recompensa Enorme Colocada pela cabeça dele Então considerando O jeito que ele trata Os piratas Eu acho que ele pode Acabar tendo A maior recompensa Dentro da Cross Guild Seria legal Oda desenvolver isso né? Que as pessoas Realmente não gostam Do almirante Vaca Verde E colocar uma recompensa Enorme aí Pra capturar ele Aí vai Crocodile E Mihawk Everton Aveline Existe algum motivo Pro canal entender Uma série sobre Vagabond? Gostaria de ver Seus comentários Sobre a obra Everton Tem o final de Vagabond Tem um vídeo aqui Sobre o final de Vagabond Sabe o que é o final? Você sabe que a série Tá em ato né? Então por isso que eu não falo A série tá pausada Então Não tem procura da série O Youtube Simplesmente você vive do que? De engajamento Do que as pessoas Estão procurando Eu não sei como eu consigo Manter Hunter Hunter Funcionando no canal Mas Vagabond Sofre um pouco com isso O pessoal pede Kingdom também Vai muito de engajamento Do que as pessoas Estão buscando Entendeu? Mas tem um vídeo aqui Sobre o final De Vagabond Que não foi publicado Exatamente Então não confere aí Procura aí o que você acha Tá bom? Lucas Martins Mihawk nível Yonkou confirmado Se Shanks é tão forte assim Mihawk não considera um oponente digno E se indica um poder colossal De Mihawk O Mihawk ele realmente Se ele consegue lutar com Shanks Usando aquele revestimento Do Haki do Rei Tem que tirar o chapéu pra ele Assim Ele é nível Yonkou Eu acho que É indiscutível que Mihawk ele é forte Ele pode lutar contra os piratas Mais poderosos Só que ele tá interessado Em espadachinhas Então ele teria certas dificuldades Contra outros oponentes Como o Kaido Que faz uso da fruta Que tem diversos outros tipos De golpes É a distância Que dificultariam bastante A vida do Mihawk Tá bom? Mas eu não vou entrar nesse mérito Eu acho que força Pra derrotar o Yonkou Certamente ele tem E com um golpe só Se o Zoro Conseguiu deixar uma cicatriz No Kaido Quem dirá o Mihawk Que lutou contra o Shanks Isso é interessante Porque o Mihawk Ele tem uma habilidade De espada De esgrima Maior que a do Ruivo Mas não necessariamente Quer dizer que ele é mais forte Que o Shanks Porque o Shanks tem esse haki Nossa Eu tô abismado Com o que o Shanks pode fazer Talvez o duelo deles Seja um duelo realmente limpo Sem usar tudo Sem usar todos os tipos De haki Era somente Na esgrima Como o Gentleman Não dá pra saber Eu espero que o Oda Ele mostre assim Como é que era o duelo deles No passado Se tiver aquele clash De haki Nível Roger E Barba Branca Aí Zorão Se prepara Mas é indiscutível Que sim O Mihawk Ele tem o poder Pra derrotar Qualquer um dos piratas Mas não quer dizer Que ele é O homem mais forte Do mundo Porque Só vê ali Como algumas frutas Acabam dificultando A vida dele Ele atacou Barba Branca Barba Branca Nem saiu do lugar Entrou o Josu Com seu diamante E parou aquele golpe dele Então tem muita coisa Que pode acabar Interferindo E realmente O Mihawk Vencer um duelo Kaido Eu acho que seria Bem problemático Num contra um João PC Rodrigues Depois do capítulo Mist 39 Deu pra dar créditos Pro Touro Verde Indo embora De One Por que o Sengoku E o Gorosei Deixou o Shanks Fazer o que quer Eu acho que dá Dá até pra colocar Um pouco a mais Aqui Dá pra colocar Por que o Akainu Não fez nada Ali em Marineford Porque o Akainu É todo bravão Todo pra frente Peito estufado Pra falar dos piratas Shanks parou ele Com o braço fraco Não tremeu Menino sequer E aí não falou nada O Akainu Ficou quietinho Por que Ele já ficou Um pouco assustado Ali com o rolo Eu acho que Esse poder do Shanks Obviamente Faz as pessoas Respeitarem Pararem guerras Mas eu também Acho que tem Um pouquinho a mais Como esse lado O Celestial São Canelas O santo canonizador Do mundo de One Piece Pode ser por conta Disso também Que o Gorosei Recebe o Shanks Não só pelo poder Até porque Se o Shanks Chegasse lá Com o seu poder Ele declararia guerra Então assim Ele entrou meio que Infiltrado Com o Caipuz Ali já um pouco mais De influência política Se pudermos falar assim Talvez ligado A esse lado nobre De São Canelas O santo canonizador Mas é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Tudo que mandou aqui São Canelas Tocou Foi canonizado É real Quer que a sua seja também? Clica no link aí Só deixar sua perguntinha E se você gostou desse vídeo Também deixa o like Até a próxima Valeu por assistir Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti